Olá, estamos de volta aqui na nossa semana de atualização jurídica e a gente continua a análise daquelas decisões que versaram sobre o direito civil no STJ no ano de 2020. Bom, eu começo aí esse segundo bloco te contando, te lembrando que o STJ também se manifestou acerca do direito ao esquecimento. É a decisão de número 7 que a gente analisa agora, direito ao esquecimento. E o caso em tela é o famoso caso da atriz Daniela Pérez, o caso da Daniela Pérez. Como assim? Primeiro, o que é direito ao esquecimento? O direito ao esquecimento é tido por vários autores como um direito da personalidade, que é o direito que a pessoa tem de ser esquecida, que é o direito que a pessoa tem de ser deixada em paz, que é o direito que a pessoa tem de estar a sós, sem que ninguém acompanhe a vida dela ali, sem que algo que ela tenha feito no passado seja levantado agora à lembrança de todos. Então perceba comigo que eis o chamado direito ao esquecimento, que atualmente merece tutela no nosso ordenamento jurídico. Tá, mas onde que eu vou chegar com você? Em 1992, todo mundo sabe dessa história, a atriz da Rede Globo, Daniela Pérez, foi assassinada pelo seu colega de profissão, ator da Rede Globo, Guilherme de Padua, que na época era casado com a Paula Tomás. Paula Tomás também matou ali a atriz Daniela Pérez. Isso foi em 1992. O caso tomou uma repercussão gigantesca, os assassinos foram condenados, cumpriram pena. E muitos anos depois, a revista Isto É, resolve fazer uma reportagem mostrando a vida da Paula Tomás. É ela que tinha matado a Daniela Pérez, ao lado do Guilherme de Padua. Então veja que nessa reportagem, a Isto É, retrata ali a vida atual da Paula Tomás. A Paula Tomás se sente ofendida com aquilo ali e pleiteia uma reparação civil em desfavor ali da Isto É. E pleiteia também que ela seja esquecida, que nunca mais sejam divulgadas informações acerca dela, acerca do crime cometido, que aquilo não seja levantado mais. Bom, o que o STJ entendeu acerca disso? Vamos conferir? Está aí na tela para você. Informações extraídas aí do inteiro teor da decisão, que foi publicada no informativo 670, 670 do STJ. Olha o que é que diz. Ressalta-se que o interesse público deve preponderar quando as informações divulgadas a respeito de fato criminoso notório foram marcadas pela historicidade, permanecendo atual e relevante para a memória coletiva. Assim, diante de evidente interesse social no cultivo à memória histórica e coletiva do delito notório, incabível, incabível o acolhimento da tese do direito ao esquecimento para proibir qualquer veiculação futura de matérias jornalísticas relacionadas ao fato criminoso, sob pena de configuração de censura prévia, que é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Então, veja, nada obstante o STJ reconheça o Instituto do Direito ao Esquecimento e o Tuteli, neste caso o STJ entendeu que a Paula Tomás, ela não pode pleitear o esquecimento acerca desse fato, desse crime que teve uma repercussão enorme, não é mesmo? Sob pena de isso configurar o quê? Censura prévia. Então, veja, nesse caso não foi concedida o direito ao esquecimento. Nada obstante, houve a condenação da revista Isto É a pagar ali uma indenização, uma reparação civil à Paula Tomás. Veja, o que nós estamos falando que não foi concedido a ela foi o direito ao esquecimento. Por quê? Porque aquele fato pertence à história da sociedade, exatamente em virtude disso. Bom, com isso a gente então fecha essa decisão aí, muito interessante, muito importante acerca do direito ao esquecimento. Onde que eu vou chegar com você? Nós estamos falando aqui de responsabilidade civil, não é mesmo? E quando a gente fala de responsabilidade civil, eu tenho certeza que você lá, certamente desde o primeiro período da faculdade, você sempre escutou os seus professores contando aqueles casos e falando, olha, fulano nesse caso merece indenização por perdas e danos. Beltrano merece ser indenizado por perdas e danos. E nesse momento aqui da nossa exposição, eu quero saber com você o que significa exatamente a expressão perdas e danos. O que ela abrange? É disso que eu quero falar. Bom, o artigo 402, 402 do Código Civil, ele conta pra gente em que se traduz as perdas e danos. E esse artigo 402 vai dizer pra gente que as perdas e danos vão se traduzir naquilo que a vítima efetivamente perdeu, efetivamente perdeu, e aquilo que a vítima razoavelmente deixou de ganhar. Aquilo que a vítima efetivamente perdeu é conhecido como dano emergente. Aquilo que a vítima razoavelmente deixou de ganhar é conhecido como lucro cessante. Então quando você pega o artigo 402 do Código Civil, que traz pra gente o que são as perdas e danos, ele vai dizer que perdas e danos é isso aí. É dano emergente mais lucro cessante. Alguns autores vão dizer que, poxa, com base numa interpretação de direito civil constitucional, esse artigo, a interpretação desse artigo 402 deve ser ampliada. A gente deve inserir aí o dano moral também, por que não? Veja comigo, dano emergente e lucro cessante não são danos materiais? Paralelo a isso eu não tenho dano moral? Então alguns autores vão acrescentar a esse artigo 402 o dano moral com base num direito civil constitucional. Tudo bem. Mas onde que a gente vai chegar? A pergunta é, mas e aquela espécie de dano chamada de perda de uma chance? Que o STJ reconhece todos os dias um caso que vai se traduzir na perda de uma chance? O que é perda de uma chance? Você se lembra? A perda de uma chance, num conceito bem simples aqui, se traduz na perda de uma oportunidade séria e real de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo. Isso é que é a perda de uma chance, a perda de uma oportunidade que seja séria e real de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo. A questão é a seguinte, será que a perda de uma chance estaria dentro das perdas e danos? É esse o problema que eu vou trazer aqui para você. Eu não vou trazer simplesmente um caso que envolva perda de uma chance, porque aqui não tem novidade nenhuma. Você já sabe há muitos anos que o STJ tem várias decisões versando sobre a perda de uma chance. O interessante é saber se a perda de uma chance estaria dentro das perdas e danos. Ou, em outras palavras, quando a perda de uma chance estaria dentro das perdas e danos. A parte prejudicada pleiteia a indenização por perdas e danos. E o juiz do caso concreto concede uma indenização pela perda de uma chance. Isso iria se traduzir num julgado extrapetita para além do que foi pedido? Afinal de contas, a vítima só pleiteou indenização por perdas e danos. E aí chegou o juiz dando a perda de uma chance, considerando a perda de uma chance. Será que isso seria um julgamento extrapetita? Bom, essa questão foi levada ao conhecimento do STJ. E o STJ disse que não. Isso não vai se traduzir em extrapetita, em julgamento extrapetita, não. O caso foi aquele clássico do advogado. Daquele advogado decidioso, daquele advogado que perde prazo, que não é diligente, não é mesmo? E aí o cliente, a parte prejudicada, pleiteou uma indenização por perdas e danos. E aí o julgador entendeu que houve a perda de uma chance. No caso, realmente houve a perda de uma chance. Mas o grande cerne da questão é, mas será que o julgador poderia ter concluído por uma indenização pela perda de uma chance? O STJ disse que sim. Olha comigo aí na próxima tela, é a decisão de número 8. Como causa de pedir, a demandante destaca a oposição intempestiva dos embargos monitórios e a ausência de informações quanto à revelia decretada nos autos, levando ao andamento de demanda temerária e impossibilitando, inclusive, a viabilidade de acordo judicial para pôr fim ao processo. Dessa forma, por mais que não se tenha falado expressamente acerca da perda de uma chance, a situação fática narrada leva o julgador a compreender que o dano decorreu de uma atuação que poderia ter sido evitada se o advogado tivesse sido diligente na atuação do processo. Diante disso, é nítido que a causa de pedir, no caso, faz referência à perda da chance de sair vencedor na ação monitória ou, pelo menos, de reduzir os efeitos de eventual procedência dos pedidos autorais. Continua aí na próxima tela. A conduta de não observar o prazo para apresentar defesa em autos judiciais equivale à perda da chance de obter uma situação mais favorável na demanda judicial. Ademais, a postulação na demanda é de indenização por danos materiais. Tanto que o autor esclareceu, como exige a legislação processual civil, a extensão da lesão provocada pelo advogado e o valor do ressacimento pretendido. Assim, inexiste o alegado julgamento extrapetita, pois o autor postulou a indenização por danos materiais e as instâncias ordinárias condenou o réu em conformidade com o pedido, apenas concedendo a reparação em menor extensão. Então, veja comigo que essa decisão, essa oitava decisão aí, versa sobre a perda de uma chance, se a perda de uma chance poderia ser considerada aí dentro da indenização por perdas e danos. Muito bem. Bom, se estamos aqui nessa semana de atualização jurídica do G7 Jurídico, analisando questões novidadeiras, Bom, um tema muito interessante, muito atual, é o tema que versa sobre suprécio. Está aí na próxima decisão, decisão de número 9, suprécio. Veja que o STJ, no ano de 2020, também se manifesta aí acerca da suprécio. O que é suprécio? Suprécio, você sabe bem, é uma teoria que decorre da boa-fé objetiva. A palavra suprécio te remete à ideia de supressão, né? Então, quando a gente fala em suprécio, a gente vai lembrar daquela pessoa que tem um direito, que é titular de um direito inicialmente, mas que se omite longamente, fazendo gerar na cabeça da outra parte a expectativa de que aquele direito que ela tinha inicialmente não será exercido. E deixando a outra parte numa situação confortável, não é mesmo? Ora, se eu, ao me omitir longamente, gero essa expectativa na outra parte, a boa-fé objetiva vai dizer pra gente que aquele meu direito, eu não posso exercitá-lo a qualquer momento, não. Ele será suprimido com base no quê? Na boa-fé objetiva. Então, o que é a suprécio, essa teoria que decorre da boa-fé objetiva? É a supressão de um direito em virtude de uma longa omissão. Se a pessoa se omite longamente e, muito tempo depois, resolve exercitar esse direito, é como se a boa-fé objetiva dissesse pra esse sujeito, olha, você foi titular desse direito, sim, mas esse seu direito foi suprimido. Por quê? Porque você gerou uma expectativa na outra parte de que você não iria exercitar esse seu direito mais. Então, esse seu direito foi suprimido. E é exatamente essa questão aventada aqui. O que aconteceu? Um sujeito, ele era ex-empregado de uma empresa e ele participava de um plano de saúde empresarial, coletivo, com alguns benefícios. E a gente sabe que, pela legislação, o empregador tem um prazo ali pra desligar. O empregador tem um prazo pra desligar ali o empregado que está fora da empresa daquele plano de saúde. Se não me engano, o prazo máximo é de dois anos. Em dois anos, no máximo, tem que haver aquele desligamento. E o que aconteceu no caso em tela aqui? O ex-empregador continua com esse plano de saúde, passam-se mais de dez anos e aí o empregador, de repente, acorda e fala, opa, eu quero acabar agora, eu quero tirar o empregado desse plano coletivo empresarial aí de saúde. E aí, será que ele conseguiu? Ou será que esse ex-empregado foi mantido nesse plano de saúde? Sobretudo porque esse ex-empregado, né, a época aqui dessa decisão, já contava com 72 anos de idade, não é mesmo? Veja o que o STJ trouxe pra gente. Vem comigo, é a decisão de número nove. Singe-se a controvérsia a definir a obrigação de o ex-empregador em manter, com base na proteção da confiança, a suprécio, o plano de saúde oferecido ao ex-empregado, transcorridos mais de dez anos do rompimento do vínculo empregatício. Com efeito, não se nega que o artigo 30, parágrafo 1º da Lei 9656, de 98, permite que o ex-empregado demitido e seu grupo familiar se mantenham no plano de saúde coletivo empresarial após o rompimento do vínculo empregatício, pelo período de um terço do tempo de permanência como beneficiários com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de 24 meses. Aí, o máximo é de 24 meses. Sob essa ótica, verifica-se que o empregado e sua esposa se mantiveram vinculados ao contrato de plano de saúde por dez anos, superando, e muito, o prazo legal que autorizava a sua exclusão. O que, evidentemente, despertou naqueles a justa expectativa de que não perderia um benefício oferecido pelo ex-empregador. Olha só, gerou uma expectativa, né? E, de fato, o exercício reiterado dessa liberalidade, consolidado pelo decurso prolongado do tempo, é circunstância apta a criar a confiança na renúncia do direito de excluir o ex-empregado e seu grupo familiar do contrato de plano de saúde. De tal modo que esse exercício agora, quando já passados dez anos e quando os beneficiários já contavam com idade avançada, gera uma situação de desequilíbrio inadmissível entre as partes, que se traduz no indesejado sentimento de frustração. Diante desse panorama, o princípio da boa-fé objetiva torna inviável a exclusão do ex-empregado e sua esposa do plano de saúde coletivo empresarial. Então, veja que essa decisão foi publicada no informativo de número 680 do STJ. Muito bem. Bom, superado esse papo sobre suprécio, a gente está falando de quê? De plano de saúde, não é mesmo? Ah, então vem comigo que nós temos aqui três decisões interessantes afetas aí ao tema plano, cobertura de plano de saúde. Bom, nós sabemos que existe uma lei que rege aí os planos de saúde. E essa lei traz aí alguns procedimentos em que o plano de saúde, ele não é obrigado ali a oferecer, a manter, né? Veja comigo que dentre esses procedimentos, nós vamos arcar com aquilo ali, nós vamos ter aí procedimento de inseminação artificial. O plano de saúde não é obrigado a bancar procedimento de inseminação artificial, de fertilização in vitro. Vem comigo para a tela, é a decisão de número 10, sobre cobertura de plano de saúde. Olha o que o STJ disse para a gente em decisão que foi publicada no informativo 666. Não é abusiva a negativa de custeio pela operadora do plano de saúde do tratamento de fertilização in vitro, quando não houver previsão contratual expressa. Então veja que a operadora de plano de saúde se recusou, né, a bancar esse tratamento de fertilização in vitro, e isso não é considerado uma prática abusiva. Nesse mesmo sentido, está na próxima tela, é a decisão de número 11, também versando sobre cobertura de plano de saúde. Olha lá, é publicada no informativo 667. O artigo 10, inciso 3º da lei 9656 de 98, que é a lei de plano de saúde, ao excluir a inseminação artificial do plano referência de assistência à saúde, também exclui a técnica de fertilização in vitro. Veja que o inciso 3º desse artigo 10 da lei de plano de saúde, menciona apenas inseminação artificial. E aí, os julgadores entenderam que, olha, se menciona inseminação artificial, estaria aí dentro dessa ideia de inseminação artificial, a ideia de fertilização in vitro também. Então você percebe que essa decisão de número 11 está bastante sintonizada com a decisão antecedente, a decisão de número 10, que a gente analisou agora. Mas, na sequência, eu trago uma outra decisão que também diz respeito à cobertura de plano de saúde e que diz respeito ao procedimento de criopreservação de óvulos de uma paciente que estava com câncer. E veja, ela era fértil. A moça, em idade jovem ainda, ela era fértil, porém, ela teria que se submeter a um procedimento de quimioterapia. E aí, então, ela, com medo de ser conduzida à infertilidade, ela requer, então, ela solicita essa criopreservação, esse congelamento dos óvulos dela, caso, no futuro, ela viesse a se tornar uma pessoa infértil. O que o STJ decidiu? Será que ela, o plano de saúde deve bancar esse procedimento de criopreservação? Veja, em regra, pelo STJ, o plano de saúde não deve bancar, não. Mas, nesse caso específico de uma paciente fértil, fértil, que estava se submetendo a uma, a sessões de quimioterapia, sim, deveria, o plano de saúde deveria bancar, sim. Foi isso que o STJ entendeu. É exatamente essa decisão de número 12, vem cá conferir comigo, olha lá. É devida, olha lá, é devida a cobertura pela operadora de plano de saúde, do procedimento de criopreservação de óvulos, de paciente fértil, até a alta do tratamento quimioterápico, como medida preventiva à infertilidade. Medida preventiva à infertilidade. Ressalta-se a distinção entre o caso dos autos. Olha aí, eles justificando por que que, nesse caso, eles liberaram dizendo que o plano de saúde deveria arcar. Ressalta-se a distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é fértil e busca criopreservação como forma de prevenir a infertilidade. Daqueles em que a paciente já é infértil e pleiteia criopreservação como meio para a reprodução assistida. casos para os quais não há obrigatoriedade de cobertura. Então, a grande diferença aqui é que aqui a gente tem uma paciente que é fértil, a medida é preventiva, por isso que o plano de saúde deve bancar aí esse congelamento dos óvulos. Essa é a ideia. Muito bem. Bom, caminhando aí dentro do mundo contratual, que é isso que estamos fazendo agora, eu quero trazer uma decisão interessante do STJ acerca da venda de ascendente para descendente. Você sabe muito bem que o artigo 496 do Código Civil, 496 do Código Civil, em princípio ele proíbe a venda de ascendente para descendente, exatamente para evitar fraudes, não é mesmo? Imagine aquele pai que gosta mais de um dos seus filhos e o que ele faz? Ele pega um apartamento de um milhão de reais e fala assim, ó filhão, para você eu vou vender esse apartamento, esse apartamento custa 50 reais para você. E no que esse pai faz isso, ele prejudica os demais herdeiros, os demais filhos, não é mesmo? Então, para evitar esse tipo de situação, o artigo 496 do Código Civil vai dizer que essa compra e venda é anulável, salvo se esse pai obtiver a autorização dos demais descendentes e do cônjuge, ali a depender do regime de bens. Então, veja, a ideia inicial que a gente tem que ter é que pai não pode vender bem para filho, salvo se ele obtiver a autorização dos demais descendentes, porque eles é que seriam prejudicados, se eles autorizam, tudo bem, não é mesmo? Mas vamos imaginar que o pai faça essa venda para o filho sem a autorização dos demais descendentes. O 496 vai dizer que esse negócio é anulável. Está lá no 496, é anulável esse negócio. Ah, tá, professora, estou com o 496 aberto aqui, ele não fala prazo. Qual que é o prazo aí para o interessado requerer anulação? O prazo está lá no 179. O prazo é de dois anos. Então, pai vendeu bem para filho, sem aquela autorização do 496, esse negócio é anulável num prazo de dois anos, que está no artigo 179 do Código Civil. Até aí fácil? Fácil. Isso está no Código Civil. A questão é que, no caso em tela, o pai, ele vende o apartamento para o filho, mas por meio de uma pessoa interposta. E o pai, então, pratica uma simulação para que aquele bem chegue ao filho. E se eu falo em simulação, você sabe que o negócio simulado, simulado, de acordo com o artigo 167 do Código Civil, o negócio simulado é nulo. Nulo. O 167, o negócio simulado é nulo. Ele não é anulável, é pior do que isso, ele é nulo. E o prazo? O prazo não há. Está lá no artigo 169. Negócio nulo. O negócio nulo não convalesce, não se cura com o decurso do tempo, então, a todo tempo, pode haver aquela declaração de nulidade daquele negócio simulado. Então, olha só. São situações diferentes. Pai vende bem para o filho sem autorização dos demais descendentes. Negócio anulável, prazo de? Dois anos. Tá. Mas se uma pessoa pratica simulação, esse negócio é nulo. E não há prazo para que seja declarada aquela nulidade. Concorda comigo? Perfeito. Mas sabe o que aconteceu no caso em tela? O pai vende para o filho, com essa pessoa interposta, você bate o olho e acha que é simulação, não é? Pois bem, o STJ disse que, embora tenha havido a simulação, o desiderato princípio do pai ali era violar o 496. Então, por isso, a gente vai ficar com o 496. A gente não vai aplicar a simulação, embora tenha acontecido uma simulação no caso concreto. E se a gente fica com o 496, o negócio não é nulo, ele é anulável. O prazo não é perpétuo. Existe o prazo, e o prazo é de dois anos. Percebeu? Então, vem comigo para a tela, é a decisão de número 13, venda de ascendente para descendente. Olha lá. A venda de bem entre ascendente e descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico anulável, aplicando-se o prazo de dois anos, previsto no artigo 179 do Código Civil. Assim, considerando igualmente anulável a venda, será aplicável o artigo 179 do Código Civil de 2002, que prevê o prazo decadencial de dois anos para a anulação do negócio. Olha a parte que eu negritei aí, que é a mais importante, para você não confundir com a simulação. Destaca-se que a causa real de anulabilidade do negócio jurídico não é propriamente a simulação em si, mas a infringência taxativa ao preceito legal contido no artigo 496 do Código Civil. Por essa razão, não há se falar na aplicabilidade dos artigos 167, parágrafo 1º, inciso 1º, e 169 do Código Civil. Ou seja, por essa razão, a gente não fala em simulação e prazo perpétuo. A gente vai ficar só no 496. Esse foi o entendimento do STJ. Olha só que caso complexo, né? Publicado no informativo 667. Muito bem. Bom, vamos agora saltar para o mundo dos direitos reais. Nós tivemos algumas decisões interessantes acerca da usucapião no STJ, não é mesmo? Primeira decisão interessante que eu tenho que comentar aqui com você é que nada obstante a gente saiba que hoje a usucapião, você interessado na usucapião, você pode pleitear pela via administrativa extrajudicial ou pela via judicial, ajuizando a ação de usucapião. Então você tem essas duas vias, via administrativa, no cartório, ou via judicial. A pergunta é, imagine que eu interessada em usucapir algo, eu vou direto à via judicial. Eu não faço pedido no âmbito administrativo. Será que lá no âmbito judicial, a outra parte pode virar e falar, ah, não, Mônica, mas você tinha que ter pedido primeiro no âmbito administrativo. Só se você se frustrasse no âmbito administrativo, é que você deveria se socorrer da via judicial. Será que há esse pré-requisito? Eu tenho que passar pela via administrativa, administrativa, extrajudicial, para chegar na via judicial? Resposta, o STJ disse para a gente que não. Não há esse requisito, não. Olha aí, está na decisão. Decisão de número 14, que a gente está com ela aí aberta na tela, publicada no informativo 665. O interesse jurídico no ajuizamento direto de ação de usucapião, independe de prévio pedido, na via extrajudicial. Independe. Você não precisa passar pela via extrajudicial para você chegar à via judicial. Não há esse requisito em lei. Informativo 665. Ainda sobre o usucapião, nós vamos ter aí uma decisão interessante. Olha comigo, você deve se lembrar que existe uma modalidade de usucapião, que é a chamada usucapião especial urbana. O usucapião especial urbana, que está no artigo 1240 do Código Civil. 1240 do Código Civil. Nós vamos ter nesse dispositivo alguns requisitos que são exigidos por lei. Possimância pacífica, ânimos domine, prazo de cinco anos, que a pessoa que pretenda que ela usucapião não seja proprietária de outro imóvel, seja urbano ou rural. E se eu estou falando da usucapião especial urbana, a área que se pretende usucapião ali, há de ser uma área urbana, com um limite de tamanho de até 250 metros quadrados, até 250 metros quadrados, e mais. A pessoa tem que destinar aquilo ali à sua moradia. Todos esses requisitos que eu te falei, da usucapião especial urbana, estão no 1240, eu tirei de lá. Então, qual que foi o último requisito? Você tem que, pretende usucapia aquilo ali, você tem ali a sua moradia. O que aconteceu no caso em tela? O sujeito, ele pleiteia, usa o usucapião de um imóvel, parte, ele mora, na outra parte, ele tem uma lojinha em que ele conserta bicicletas. Ou seja, a outra parte, uma parte do imóvel é destinada a fins comerciais. Será que, nesse caso, o proprietário do imóvel pode alegar, ah, não, mas peraí, você não está cumprindo com o requisito qual? Você tem que ter a sua moradia ali. O que o STJ entendeu? O STJ entendeu que sim, você tem que ter a sua moradia, mas não exclusivamente a sua moradia. Você pode ter uma parte destinada a fins comerciais e isso não vai desnaturar a modalidade de usucapião especial urbana que você pretende. Vem comigo para a tela. Decisão de número 15. A destinação de parte do imóvel para fins comerciais não impede o reconhecimento da usucapião especial urbana sobre a totalidade da área. Assim, o uso misto da área a ser adquirida por meio de uso campeão especial urbana não impede seu reconhecimento judicial se a porção utilizada comercialmente é destinada à obtenção do sustento do uso capiente de sua família. Há, de fato, a necessidade de que a área seja pleiteada, seja utilizada para moradia do requerente ou de sua família. mas não se exige que esta área não seja produtiva, especialmente quando é utilizada para o sustento do próprio recorrente. Essa decisão foi publicada no informativo 671. Mas eu estou falando de usucapião, ora, é importante lembrar que a usucapião na verdade é uma manifestação de prescrição, a chamada prescrição aquisitiva. Como assim, professora? Olha para a tela para a gente analisar esse 16º julgado que eu trago para você. Você não pode confundir prescrição extintiva com prescrição aquisitiva. Prescrição extintiva é aquela que está na parte geral do Código Civil em que há aí a extinção da pretensão da pessoa, né? Veja bem que violado o direito está lá no artigo 189 do Código Civil violado o direito nasce para o violado o direito nasce para o seu titular a pretensão a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil. Isso é prescrição extintiva. Você não vai confundir com a prescrição aquisitiva que é exatamente a usucapião que a gente está falando aqui. Tá, tudo bem. Mas e daí, professora? Olha comigo na próxima tela. O Código Civil ele traz nos artigos 197, 198, 199, 200 causas impeditivas ou suspensivas da prescrição. Uma causa impeditiva ou suspensiva da prescrição que eu destaquei para você está no artigo 197, inciso 1º quando esse dispositivo diz que não corre a prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Tá, então por exemplo quem é credor e devedor marido e mulher? marido não paga a mulher violou o direito da mulher direito... E aí o que que acontece? Ela tem que correr e cobrar. Tem? Não. Por que não? Porque houve um impedimento do curso daquele prazo prescricional. Por quê? Porque marido e mulher. Ah, professora, mas quanto que esse prazo vai começar a correr quando aquele casamento chegar ao fim? Seja por meio de uma separação de direito ou por meio de um divórcio aí esse prazo começa a correr para aquela mulher ir e ajuizar a ação contra o marido cobrando a dívida. Percebeu? Ah, tá bom. Onde que eu quero chegar agora com você? Essa causa impeditiva ou suspensiva da prescrição extintiva também se aplica à prescrição aquisitiva. Também se aplica ao uso campeão. Ah, é, professora? Sim, isso tá no Código Civil. Quando o artigo olha pra tela 1244 vai dizer que aquelas causas impeditivas ou suspensivas também se estendem aí ao uso campeão. Olha lá, 1244. estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição as quais também se aplicam a uso campeão. Ah, então tá bom. Então, peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Hoje, no nosso país existe uma modalidade de uso campeão que é a chamada uso campeão familiar ou pró-família, não é mesmo? Que é aquela em que havendo o fim daquele casamento o ex-cônjuge ou o ex-companheiro o que ele faz? Ele vai usucapir a metade do outro ex-cônjuge ou ex-companheiro. Isso é possível no nosso país, está no 1240-A do Código Civil. Mas a grande discussão é professora, mas pra correr esse prazo aí tem que haver aí uma separação de direito ou um divórcio? Sim, tem que haver uma separação de direito ou de divórcio pra esse prazo começar a correr. Pra começar a correr aí o prazo para haver a uso campeão. Mas professora, e se houver uma separação de fato demorada? A separação de fato também induziria aí ao curso do prazo? Resposta, sim. O prazo iria correr, sim. É isso que diz essa decisão é decisão de número 16. Olha aí. A separação de fato por longo período afasta a regra de impedimento da fluência. então o prazo corre da prescrição entre cônjuges prevista no artigo 197 inciso primeiro do Código Civil e viabiliza a efetivação da prescrição aquisitiva por uso campeão. Isso foi publicado no informativo 671 do STJ. Então veja se você achava que era necessário a separação de direito ou o divórcio para começar a correr aquele prazo não. Uma separação de fato prolongada com essa separação de fato já começa a correr o prazo sim. Ok? Mas vem cá mais comigo se estamos no mundo do direito de família a gente se lembra sempre de alimentos. alimentos mas cuidado está aí no item 17 os alimentos decorrem não apenas do direito de família não, não eu quero trazer uma decisão que é a decisão de número 17 em que os alimentos estão decorrendo de responsabilidade civil como é que é professor? É isso mesmo olha só os alimentos quando uma pessoa deve alimentos para outra pode ser em virtude de direito de família como por exemplo um pai que deve alimentos ao filho ou em virtude de responsabilidade civil como assim professora? Ah, naquele caso em que o João atropelou o Antônio Antônio tinha um filho de 10 anos de idade Antônio sustentava o filho Antônio morreu o pai morreu atropelado sabe o João que atropelou o Antônio ele vai ter que pagar alimentos ao filho perceba que haverá o chamado pensionamento ou pensionato isso é o que? Isso é alimentos decorrente de responsabilidade civil então o que eu estou destacando para você é que cuidado alimentos decorrem não é só do mundo do direito de família não não é só quando o pai deve alimento para o filho não um estranho pode dever alimentos a outro estranho pode, pode se resultar da prática de ato ilícito se resultar do mundo da responsabilidade civil mas a pergunta é você sabe muito bem que quando não se paga os alimentos decorrentes de uma relação de direito de família qual é o efeito? não pagou e não justificou o efeito é a prisão civil não é mesmo? agora e se o devedor de alimentos ele deve alimentos mas não é em decorrência do direito de família mas sim em decorrência da responsabilidade civil e aí não paga esses alimentos decorrentes da responsabilidade civil será que cabe prisão civil nesse caso? não presta atenção no que eu estou falando olha não pagou alimentos mas não foram alimentos decorrentes de direito de família mas alimentos decorrentes de responsabilidade civil da prática de ato ilícito nesse caso se não houver o pagamento não cabe prisão civil vem comigo pra tela não se aplica o rito excepcional da prisão civil como meio coercitivo para o adimplemento dos alimentos devidos em razão da prática de ato ilícito então não se aplica o rito excepcional da prisão civil nesse caso aí de alimentos que são devidos em razão da prática de ato ilícito isso já era um posicionamento do STJ corroborado aí nessa decisão publicada no informativo 681 681 ainda nesse artigo nesse informativo 681 pra concluir aqui a nossa aula a gente tem também mais uma manifestação muito interessante do STJ essa você sabe muito bem qual? como é que fica o devedor de alimentos do âmbito do direito de família quando não paga e não justifica porque não pagou ah professora prisão civil pra ele cabe prisão civil certo mas como que ficou esse devedor de alimentos que a ele caber que não pagou não justificou porque não pagou e daí que veio a prisão pra ele como que fica esse devedor de alimentos na covid-19 que assolou o planeta no ano de 2020 como que fica veja caberá a prisão civil sim porém na modalidade domiciliar prisão domiciliar claro que isso chega em caráter excepcional mas foi exatamente em virtude da covid-19 as turmas de direito privado do STJ são unísonas em reconhecer a indiscutível ilegalidade teratologia da prisão civil sob o regime fechado no período da pandemia anterior ou posterior a lei número 14.010 de 2020 ora todo mundo sabe que essa lei 14.010 de 2020 é a lei que cuida lá do regime jurídico extraordinário afeto as relações jurídicas de direito privado e essa lei trouxe pra gente que essa prisão civil deve ser cumprida em regime domiciliar muito bem bom só pra gente não falar que a gente não foi ao mundo do direito das sucessões eu tenho aqui uma última decisão que é a decisão de número 19 que eu vou te contar agora que é sobre o direito real de habitação como assim professora o direito real de habitação o direito real a habitação o que que ele compreende qual é a ideia dele ele que está previsto no código civil lá no artigo 1831 eles eram casados casal casado não importa o regime de bens e aí o que que aconteceu um dos cônjuges falece surge para o outro cônjuge o direito real de habitar aquele imóvel imóvel em prol ali da família em prol do direito à moradia veja que isso independe do regime de bens considerando aí que é o único bem deixado pela família então se o marido morreu a mulher continua ali dentro daquele imóvel bom mas o caso que eu trago em tela é aquele em que o marido morre só que de fato havia um imóvel que ele tinha deixado só que o imóvel ele havia adquirido em copropriedade com o terceiro com o terceiro com a outra pessoa então o João era muito amigo do Antônio o João comprou aquele imóvel junto com o Antônio e aí o João morre será que a mulher dele terá esse direito real de habitação aí ou não terá considerando que esse imóvel pertence a um terceiro pelo STJ ela não terá esse direito vem comigo pra tela vamos ler aí um trechinho do Interteor como pontuado pela ministra Nancy Andrigue relatora do RESP 1.184492 Sergipe a causa do direito real de habitação é tão somente a solidariedade interna do grupo familiar que prevê recíprocas relações de ajuda ou seja é interna a solidariedade interna entendimento diverso possibilitaria inclusive a instituição de direito real de habitação sobre imóvel de propriedade de terceiros estranhos à sucessão o que contraria a mens legis acima exposta ou seja a intenção da lei exposta lá no artigo 1831 do Código Civil veja que essa decisão pertine ao direito sucessório e foi publicada aí no informativo número 680 aqui eu me despeço de você eu sou a Mônica Queiroz vou adorar receber aí o seu comentário um retorno acerca dessa atualização aí sobre as decisões do STJ lá no Instagram me manda um direct prof. Mônica Queiroz no mais eu te desejo um 2021 de muito sucesso saúde e sorte tchau Mônica Queiroz Mônica Queiroz Mônica Queiroz